Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao canal Orações e Canções. Eu sou Frater Sócrates, missionário redentorista. E hoje, dia 12, quarta-feira, vamos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 39. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, neste evangelho de hoje, temos mais um testemunho bonito da ação de Jesus para nos salvar. Jesus cura a sogra de Pedro. Jesus cura muitos doentes, expulsa muitos demônios, demonstrando que ele tem poder para isso. Por isso, a gente vê muitas pessoas procurando, muitas pessoas sedentas, de cura, de libertação. E elas vão à procura de Jesus. E Jesus se compadece delas e cura e liberta. Se nós temos algum tipo de pecado do qual precisamos de libertação, algum tipo de vício ou mesmo doença, temos à nossa disposição aquele que pode curar e libertar, Jesus Cristo. Recorramos a ele então, meus irmãos e irmãs, em qualquer necessidade. Por mais difícil, por mais impossível que pareça, creiamos e tenhamos fé que Jesus pode. Mas, neste evangelho de hoje, é importante que a gente observe que, junto, paralelo à prática de Jesus, estava também o seu cultivo espiritual, a sua vida de oração. Então, a prática, a pastoral, a ação, a missão de Jesus, de forma alguma, se apartava da oração. Nós vimos, no final, que Jesus, quando ainda era escuro, levantou-se e foi num lugar deserto para rezar. Jesus, o Mestre, o Senhor, nosso Deus, nosso Salvador, nos ensina que é preciso rezar. Ele mesmo rezava ao Pai. Então, imagine nós, qual não é a necessidade que também nós cultivemos este laço profundo de amizade com Deus por meio da oração. Então, a mensagem de hoje, deste evangelho, que eu gostaria de deixar, é isso. Que refletissemos sobre a nossa vida, nosso cultivo espiritual. Como eu tenho feito, da minha vida prática, também uma oração. Eu tenho reservado algum minuto do meu dia, do meu tempo, para estar a sócio com Deus. Para que eu possa, refletindo, meditando, rezando, reconhecer sempre em minha vida, qual que é a vontade de Deus para mim. Jesus sempre parava para rezar, para que ele sempre tivesse a sabedoria necessária para reconhecer a vontade de Deus em sua vida. E ter a força, a coragem que ele precisava para pôr em prática aquilo que era a sua missão. E Jesus, então, era como que se recarregasse as suas forças, as suas energias, para continuar anunciando o reino. Para continuar expulsando os demônios, para continuar curando, por meio da oração. A oração, então, é este combustível para toda a nossa vida. Meus irmãos, minhas irmãs, que cada vez mais sejamos homens e mulheres de oração, a exemplo de Jesus, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.